E aí, DJ Gustavo Fernandes, que ele brinque naquelas coisas, galera Mas esse é o DJ da Pique, DJ da Pique Escuta a gatinha, escuta a gatinha Mas esse é o terror dos bandelas, sucesso com a mulherada É que hoje eu tô solteiro, a vida de bailão tá aí Soca tudo em mim, bota tudo em mim Vou descendo com a xerêca de tu empurrando Soca tudo em mim, bota tudo em mim Soca, soca tudo em mim Bota tudo em mim, soca, soca tudo em mim Bota tudo em mim Vou descendo xerêca de tu empurrando grelh Vou descendo xerêca de tu empurrando grelh Patoque no bucetão 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 Patoque no bucetão